para não perder nenhum vídeo no canal clique em inscreva-se depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Tá vindo outro, o amiguinho tá vindo! Peguei! 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 Meu Deus, tá vindo muita gente! Não desce não, porra! Tá vindo gente! Tá vindo gente! Peguei um aqui! Peguei um aqui! Tem outro cara vindo aqui, não morreram não! Ó, o cara caiu lá no meu... Michael, eu peguei um e caí ele em cima, já levantaram o cara. Pô, os caras estavam com arma de coisa já, velho... Não cai, não cai, não cai, não cai! Filho da puta! Olha lá em cima daquele telhado lá, tá ligado? Aquele telhado... Que que que? Tem cara que errou! já foi? Tem mais gente? Não sei! Tinha um lá fora! Tinha um lá fora! Tinha um lá fora! Não sei lá. Certeza? Tô escutando o passo não. Tem, tem. Tomara o tiro, tomara o tiro. Vem comigo, vem comigo. Aí, atrás do caixote, atrás do caixote. Pô, então não vai vir comigo. Não, não vai não. Você é louco, tio. Não tá me vendo não, não. Fica quieto aí. Tem dois. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá lá, mas é outro time. Ah, filho da puta, acabou. Vai daí pro cá, fodeu. Ah, é outro time lá. É outro time lá. É um desgraçado lá. Tá em cima, marquei ele ainda. Eu tava atirando ali, tipo. Meu Deus, que susto. Vai, pega, pega. Vai mais. Pô, nunca vi essa Kombi aí, velho. Tá escutando? Tem não. Tem um carro aqui. Pegue e vai lá pra tu levar os inimigos com o Maicon. É lógico. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Lá em cima, lá em cima. Vou pegar o carro e meter o pé. Ah, o carro tá longe, velho. Alguém tem um radarzinho? Tem, mas tá pegando ninguém, não. Mas onde tu tomou o tiro? Dali, ó. Meu Deus, tá aqui dentro. Não tô vendo a cara. Tô mirado, mas não tô vendo ninguém, não. Derrubei aqui, derrubei aqui. Derrubei um, derrubei um. Não sei se tem mais não. Tá aqui, ó. Ah, tem um anaro aqui, ó. Tem um anaro aqui, ó. Ah, e tem um aqui, tem mais um aqui, ó. Filho da puta. Peguei. Ai, merda. Pegou, né? Pô, levantou o cara, velho. Tô curando, hein? Ele levantou o cara, velho. Tem alguém vivo ainda? Tem. Aqui, botas, comigo. Aqui, botas, comigo. Em cima, botas, em cima. Não, mano. Essa porra aí que me derrubou, cara. Filho da puta. Cai na caixa, Raul. Cai na caixa que eu te busco lá. Vai, 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 vai. Tem cara ali, ó. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui em cima. Tô provis. Não tô vendo ninguém, não. Ah, tá dentro da casa. Dois. Aí, viu o Michael, ó. Fazendo merda. Sai daí que os caras vão vindo a gente. Sai, 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 sai. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Aqui no morro, aqui no morro. Derrubei, derrubei no morro, derrubei no morro. Abriu porta. Quem foi? Fui eu, fui eu. Eu derrubei ali onde eu te peguei. Você falou no morro? Aqui, ó. Tá passando aqui por baixo, ó. Ó, ó, ó. Tá marcado ali, ó. Eu derrubei o loot, derrubei o loot. O loot. Cai não, Ron. Filho da puta. Tá vindo ali, tá vindo. Atirou ali da frente. Levantaram o loot. Já marcado aí. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, vem comigo aqui, vem comigo aqui. Correu pra ali, ó. Tá passando aqui, ó. Bom, tirei bastante dele, hein. Fechou na gente, fechou na gente, mano. Eles vão ter que vim. Calma, eles vão ter que vim, eles vão ter que vim. Cai não. Derrubei. Matei. Derrubei, time. Minha desu. Aí, moleque. É o mozo mandando uma agachada aqui, que que foi? Porra. Que isso, mano? Que que eu vi? Ligue da frente.